Levanta-me um dia cedo e saí a procurar O amor de minha vida, a quem eu vivo a sonhar Mandei o dia inteirinho, com ela não encontrei Quando a noite foi chegando, de tristeza eu chorei Eu deitei em minha cama, comecei a imaginar Devo ter um dia certo, pra com ela eu encontrar A partir daquele instante, fui dormindo e sonhei Que estava me procurando, do jeito que procurei No outro dia seguinte, em minha cama acordava A brisa batia na porta, parece que me falava Hoje chegou o dia, esse sonho realizava Dirigir pela cidade, meu amor me esperava Adeus amigos, amanhã eu partirei Em outras terras bem distante vou morar Meu coração de viver tão humilhado Já resolvi a sair deste lugar Para mostrar que sou muito amoroso A esta gente que desconhece o amor Que por maldade faz meu benzinho chorar E seu rostinho molhado em branco e dor Eu vou tirar do meio desses maldosos A quem eu amo nesta vida honestamente Porque a arte de amar é um mistério Que vem nascer nos corações inocentes Estou sofrendo uma grande humilhação E sei que ela também sente humilhada Perante a Deus o nosso amor é sagrado E as conversas contra nós não valem nada Adeus amigos, amanhã eu partirei Neste momento faço a minha despedida O meu benzinho levarei junto comigo A madrugada estaremos de partida Para bem longe já comprei duas passagens E contra nós sei que ninguém vai lutar Pois a quem ama por Deus tudo é perdoado E todos sabem que vivemos para mais Carso amigo vem servir a minha mesa Esta noite vou beber por despedida Eu só não quero que ninguém zogue de mim Porque a paixão tomou conta da minha vida Os meus amigos quero todos ao meu lado Eu só não quero que sorri do meu fracasso Mas a mulher que faz sempre os meus sonhos Está feliz e sorrindo em outros braços Eu vou seguir o meu destino para nunca mais voltar Neste momento faço a minha despedida Eu vou partir para nunca mais voltar Vou despedida Vou despedir de todos meus amigos Porque aqui eu não posso mais ficar Pois a mulher que foi sempre os meus sonhos Está com outra e me deixou em desespero Eu não consigo gostar de outra mulher Porque foi ela o meu amor primeiro Choro 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 Cabelos compridos, ai, ai, ai Minha perdição, ai, ai, ai Cabelos compridos, ai, ai, ai Minha paixão, ai, ai, ai Vou te fazer um pedido, peço pra não esquecer Pra não cortar o cabelo, deixa o cabelo crescer Vou te fazer um pedido, peço pra não esquecer Pra não cortar o cabelo, deixa o cabelo crescer Cabelos compridos, ai, ai, ai Minha perdição, ai, ai, ai Cabelos compridos, ai, ai, ai Minha paixão, ai, ai, ai Morena, se tu soubesse quanto eu gosto de você Mais uma vez eu te peço, deixa o cabelo crescer Morena, se tu soubesse quanto eu gosto de você Mais uma vez eu te peço, deixa o cabelo crescer Cabelos compridos, ai, 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 ai Minha perdição, ai, ai, ai Cabelos compridos, ai, ai, ai Minha paixão, ai, ai, ai Se o seu cabelo é longo Se o seu cabelo é longo, meu amor é também Deixa o cabelo crescer, se você me quiser bem Se o seu cabelo é longo, meu amor é também Deixa o cabelo crescer, se você me quiser bem Cabelos compridos, ai, ai, ai Minha perdição, ai, ai, ai Cabelos compridos, ai, ai, ai Minha paixão, ai, ai, ai Hoje olhei o teu retrato Naquele momento exato Também nem tua cartinha Me deu uma vontade louca De beijar a tua boca Volte para mim, Cidinha Oh, Cidinha Onde tu está? Venha me ajudar Te peço, por favor Oh, Cidinha Oh, Cidinha És a minha vida És a minha querida Meu eterno amor Eu te amo até demais Já não vivo mais em paz Com você longe de mim Com você longe de mim Oh, Cidinha Oh, Cidinha Oh, Cidinha Venha me ajudar O que fazer Por amar uma mulher Hoje eu vivo a padecer Mas agora é muito tarde Mas agora é muito tarde É que vim compreender Que o amor Que o amor quando é fingido Só faz a gente sofrer Só faz a gente sofrer Fui amar uma mulher Fui amar uma mulher Que me fez ingratidão Fingindo que me amava Fui amar uma mulher Fui amar uma mulher Fui amar uma mulher Hoje ela está com outro Fui amar uma mulher Que me fez ingratidão Ai, 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 ai Pra curar minha paixão Ai, 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 ai Fui amar uma mulher Que me fez ingratidão Fingindo que me amava Me fazendo traição Hoje ela está com outro Hoje ela está com outro Perindo meu coração Perindo meu coração Se eu viver embriagada Pra curar minha paixão Ai, 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 ai 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 Oi, ai, ai, ai Oi, ai, 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 ai Oi, ai, 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 ai Quero ver você com pena que eu te amo menina Desde o dia que te vi, senti amor por você A paixão me dominou, por isso que vim dizer A paixão me dominou, por isso que vim dizer Desde o dia que te vi, senti amor por você Oi Maria, Maria divina, Oi Maria, Maria divina Quero que você compreenda que eu te amo menina Quero que você compreenda que eu te amo menina O amor é um mistério, refere o peito da gente Quero que você compreenda o que meu coração sente Quero que você compreenda o que meu coração sente O amor é um mistério, refere o peito da gente Oi Maria, Maria divina, Oi Maria, Maria divina Quero que você compreenda que eu te amo menina Quero que você compreenda que eu te amo menina Serei um homem feliz Serei um homem feliz, tendo você a meu lado Se você não vir pra mim, morrerei apaixonado Se você não vir pra mim, morrerei apaixonado Serei um homem feliz, tendo você a meu lado Se você não vir pra mim, morrerei apaixonado Adeus mulher, eu não te quero mais O nosso amor terminou de uma vez Não sou cachorro e nem sou palhaço Pra tolerar tudo que você me fez Meu coração não é de aço Pra suportar tanta ingratidão Você pra mim está jogada fora E nunca mais terás o meu perdão Na sua ausência eu sei que vou sofrer Mas é melhor do que viver a seu lado Todos os momentos que me sinto feliz O seu desejo é de me ver amadurado Procure outro, esqueça de mim O nosso amor não vai mais continuar Daqui pra frente se não for amor sincero Mulher nenhuma nunca mais irei amar Na sua ausência eu sei que vou sofrer Mas é melhor do que viver a seu lado Todos os momentos que me sinto feliz O seu desejo é de me ver amadurado Procure outro, esqueça de mim O nosso amor não vai mais continuar Daqui pra frente se não for amor sincero Mulher nenhuma nunca mais irei amar Mulher nenhuma nunca mais irei amar Mulher nenhuma nunca mais irei amar Sou um homem desprezado Eu não sei por que razão Eu sou amigo do peito Eu não sei gratidão Os amores que eu tinha Me deixou na solidão Ai, 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 ai Se eu vivo desse jeito É pra curar minha paixão Enquanto tinha dinheiro Fui bebendo sem parar Tinha mulher a meu lado Pra poder me abraçar Se o dinheiro acabou Veja só o que vai dar Ai, 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 ai Sofrendo em desespero E a mulher foi me deixar Este mundo é mesmo assim É como disse o ditado Que um homem sem dinheiro Que um homem sem dinheiro As mulher deixa de lado Acabei tudo o que tinha Hoje sou um fracassado Ai, 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 ai Encastei com mulher bonita Tudo certo e nada errado É como disse o que vai dar Que um homem sem dinheiro E o homem sem dinheiro Que um homem sem dinheiro Que um homem sem dinheiro Para o homem sem dinheiro Que um homem sem dinheiro Que um homem sem dinheiro E essa é como disse Amém. 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 Pra os meus braços voltarem. No colo da noite ouço somente Em minha janela a brisa bater Até parece que está dizendo Que aquela mulher não vai me pertencer E nesta hora eu não suporto Meu coração se desespera Meus olhos tristes nesta hora choram O autor não está Ao lado dela Música 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 Música